Vamos então falar sobre a Matsuda Pet, que vai trazer informações sobre a escolha da raça do seu cão, que deve ser feita com cuidado. É necessário analisar as características e o comportamento do animal. Vem comigo, vem pra cá. Nós vamos conversar com o João Kennedy, que está ao vivo, direto, de Álvares Machado, de São Paulo. Ele está com o doutor Edson Kenji, que é médico veterinário e consultor técnico da Matsuda, para os assuntos pet, ou linha pet Matsuda, e traz informações, o João e também o doutor Edson Kenji, sobre a importância de estudar o comportamento das raças caninas e suas características. E essa dica é importante antes de você escolher o seu animal, o seu cãozinho, você tem que escolher que raça você vai ter na sua casa. Por exemplo, se você mora no apartamento, não adianta pegar um cão grande, né? Como chama aquele? Labrador? Aquele... Como é que chama aquele outro cachorro? Aquele grandão lá, o brasileiro lá, o... Como é que é? O brasileiro. Sei lá, tem um brasileiro aí que chama-se lá brasileiro? Fila, isso, fila. Né, agora você mora na fazenda... Né, João? Que cachorro que você tem, João? É um fila? Rapaz, olha, se eu falar o tamanho do meu cachorro, todo mundo vai assustar, viu? Eu tenho um shih tzu, pequenininho, não dá trabalho nenhum. É verdade, rapaz. Eu tive já um Fox Paulistinha, né? A Lilica, que felizmente já não tá mais com a gente. E tive também um Lhasa, Apso. Lhasa Apso também, né? Que também, esse inclusive morreu, foi atropelado, rapaz. E eu quero pedir aqui, viu? Eu quero pedir pra vocês, motoristas, cuidado, viu, gente? Tem cachorro aí passando na rua, tem uma criança que gosta de um cachorro, tem que tomar cuidado também, né? Afinal de contas, como diria o magre, né? O ex-ministro cachorro também é ser humano, né, João? Olha, eu concordo em número, gênero e grau, viu? Porque os animais, pra nós, da Mato Sul, tem sentimentos. Eu acredito pra você também. Eu, quando era garoto, lá em Ponta Porana, no Mato Grosso do Sul, na verdade, nós morávamos em lugares com muito espaço, né? Casa, com terreno bem grande, morava na fazenda. Então, nós tínhamos o pastor alemão, isso é uma raça que nós tínhamos. Depois, eu fui morar em apartamento, e aí veio justamente o Cheats. Por isso que nós vamos dar justamente essa condição de falar um pouco sobre a escolha das raças, é muito importante, em função do espaço, justamente, que as pessoas têm. E você disse muito bem, viu, Éder? As pessoas, elas acabam comprando, por exemplo, um fila, né, um labrador, né, um border collie, que é uma raça de médio grande, pra colocar um apartamento em um espaço muito pequeno, e isso, com certeza, deve trazer algum desconforto, algum desequilíbrio no ambiente. E eu trago aqui, justamente, o doutor Edson Pett, pra falar um pouco a respeito disso, né? Quais são essas dicas, quais são as sugestões, o que você pode fazer justamente nessa escolha, quais são os quesitos básicos e importantes, pra que você faça uma boa escolha na hora de conviver com o Pett. Seja ele um gato, seja ele um cão. Então, fique aí, porque esse é o nosso assunto pra mais um Atitude da Pett. Bom, eu, na verdade, doutor Edson, até gostaria de ter um capa preta, né? É capa preta que fala? É um posteiro alemão, né? O pessoal fala capa preta por causa que ele fica com aquela pelagem preta por cima, e a parte do caramelo na lateral. Tá certo. Boa tarde, primeiro. Boa tarde. Bom, a escolha, justamente, do animal é extremamente importante, né? Você, ouvindo aqui, conversando com o Eder, a gente vê... Eu acredito que isso é o começo pra um bom relacionamento homem-animal. Essa é a escolha. Porque quando pequeno, tudo muito lindo, tudo maravilhoso, tudo é engraçado, mas esse animal, se de porte grande, por exemplo, ele vai desenvolver, ele vai crescer, e muitas vezes ele vai ser colocado de lado, e aí os problemas, com certeza, vão existir. É, com certeza, isso aí é primordial fazer um planejamento. Muita gente acaba comprando os cães por impulso, né? E muitas vezes até não é nem tanto, talvez seja até pelo porte. Muitas vezes as pessoas pegam um animal de um certo porte, o comportamento dele é diferenciado em relação aos outros. Então, tudo isso tem que ser analisado antes de adquirir o animal, né? Desde o tamanho do animal, o temperamento desse animal, tudo isso é importante. Quem vai conviver com esse animal, se são crianças, se são pessoas de terceira idade também. Então, tem que ter muito cuidado com isso, não é? Porque a pessoa tem que ver que esse cão vai, pelo menos uns 15 ou 20 anos, vai estar vivendo junto com a família. Então, para não ter problema de futuramente, tendo que até abandonar esse animal, até tendo que dar esse animal para alguém, então fica todo aquele tormento. Agora, por exemplo, nós estamos vendo um labrador, não é? Se eu colocar esse animal, por exemplo, para uma situação de cão de guarda, ele vai sobressair bem? Não, porque o labrador já é um característico da raça, ser um animal bem companheiro, um animal que é super doce, ele se dá muito bem com qualquer pessoa. Então, é um cão basicamente de companhia, infelizmente, para guarda não vai funcionar. Logicamente, tem alguns aí que vão alertar, se a pessoa chega para alguém estranho, ele vai latir, mas não é um cão de guarda, né? E tem que ver que o labrador, apesar de ele ser super dócil, é um cão que vai ter seus 40 quilos de peso, então é um cão grande, então tem que ter espaço, é um cão que necessita de espaço porque ele gosta de correr muito, é um animal muito ativo, então tudo isso é importante a gente estar verificando. Agora, no caso, ele, em um apartamento, é um cão que tem uma docilidade, ele tem, parece uma calma, isso parece que transborda nesse animal, ele se adaptaria bem no apartamento? Olha, hoje em dia, a gente acaba vendo as pessoas levando cães de grande porte em apartamentos, talvez até por causa da vida que leva, o dia a dia, né? Mas a pessoa tem que ver que se você vai levar um animal para um apartamento, em primeiro lugar, o animal tem que ser um animal dócil, um animal tranquilo, não é? E não necessita só disso, ele precisa ter exercícios com certa frequência, então ele vai ter que andar com esse animal mais vezes, tem que sair com esse animal, passear, fazer exercício, né? E um labrador, apesar do labrador ser um cão tranquilo, não é? Ele pode até viver em um apartamento, mas ele necessita de exercícios, então você tem que fazer exercício aí, pelo menos umas duas vezes ao dia aí, né? Para fazer com que o animal exercite bastante, do que ficar parado, fechado em um apartamento. Então, no caso de um apartamento, daria certo um pincher, daria certo um leasa, um shih tzu, não é? Daria certo esses animais justamente de pequeno porte, que as pessoas tendem justamente a ter um controle melhor, não é? E pelo próprio espaço, a gente vê, por exemplo, ali, um animal que ele vai crescer, vai ser de médio a grande porte, não é? Mas, aparentemente, parece que vai ser um cão pequenininho. Quem não conhece a raça, automaticamente vai comprar e levar. Com certeza. Tem que ver que, quando é filhote, tudo é bonitinho, toda a maioria dos cães estão basicamente do mesmo tamanho, não é? E as pessoas acabam levando, tem que ver esse detalhe de tamanho, porque manter um animal de grande porte em um apartamento que seja pequeno, uma por causa da locomoção desse animal, não é? Esse animal não vai estar fazendo exercícios, a parte de higienização também, fezes, urina, tudo isso aí acaba influenciando. Então, o ideal mesmo para apartamento, sempre escolher um animal mais dócil, um animal mais tranquilo, um animal de pequeno porte, um animal que não late bastante, porque tem essa diferenciação, tem alguns cães que late muito mais que os outros. Então, tudo isso aí é necessário você estar avaliando. No caso, por exemplo, se a gente vê um animal brincando bastante, quer dizer, alegria para muita gente, não é? Quando pequeno, é justamente uma condição favorável, porque ele vai interagir, não é? Automaticamente, um animal, ele gostando daquele ambiente, automaticamente sendo bem cuidado, sendo bem tratado, sendo respeitado, não é? Isso é importante. O Éder até chamou a questão justamente de gostar de animais. Isso é importante, porque o animal tem sentimento, com certeza. Ele sempre nos recebe abanando o rabo. Isso é um sinal de que a gente justamente está fazendo algo de bom para esse animal, não é? E a gente vê ali a criança interagindo com o animal. Isso, com certeza, agrada aos pais e o animal, automaticamente, não tem como falar, mas ele expressa isso facilmente. A gente vê o quanto ele está feliz também. Com certeza. Isso aí é importante ver e vai depender muito de cada raça. Nós não podemos generalizar. Hoje, nós encontramos, desde que você faça uma boa criação, que adestre bem esse animal, você vai ter aí animais que são tranquilos. No caso, a gente está vendo aí no vídeo, um cão, certamente, da raça pitbull, junto com uma criança, não é? Então, tudo depende da criação desse animal. Você dando carinho para esse animal, com certeza, ele vai retribuir com carinho também. Então, tudo isso é importante. E, como a gente está falando hoje, o tema é escolher a raça ideal. A gente tem que ver o básico, que seria o espaço. O espaço é muito importante você averiguar para ver qual raça você realmente vai escolher, quem vai conviver com esse animal. E qual o objetivo de você adquirir esse animal? Se é um cão de guarda, se é um cão de companhia. Dentro dos cães de companhia, nós temos aí uma quantidade muito grande de raças. Então, você pode escolher desde um cão da raça Chitz, como a gente está vendo aí no vídeo, até um dog alemão, que é um cão de companhia, um cão super dócil, mas é um cão que pesa em torno de 100 quilos. Então, vai depender muito da opção da pessoa. Se a pessoa tiver um espaço muito grande, um quintal muito grande, gosta de cães grandes, o dog alemão, um cão que seria uma boa opção, que é um cão de grande porte. E aquelas pessoas que têm, por exemplo, um cão, um espaço menor, aí o Chitz, nós temos o Pint, o Fox, como até o Edir disse, o Fox é um ótimo cão, um cão que é pequeno, um cão de pelo curto, que não dá muito trabalho, é um cão que dá alerta. Qualquer pessoa que chegar no portão, ele vai latir, então, quer dizer, você consegue unir um útil ao agradável. Então, tudo isso é importante você estar averiguando. E para isso, é bom você sempre procurar um profissional da área, para você estar averiguando, passar todos os dados, para você realmente escolher a raça correta. Tá, e aí, para ter justamente um animal feliz, saudável, tem que ter um bom alimento. Tem que ser vacinado, tem que ser vermifugado. E a Matsuda tem justamente produtos que vão de encontro justamente com essas necessidades dos animais. Tem aqui uma linha completa, não é, de alimentos não só para os cães, para os gatos, alimentos secos, os alimentos úmidos, não é. Tem alimentos que justamente vão, além de nutrir, justamente dar essa condição de saúde para o animal. Isso é extremamente importante. Você encontra justamente não só na marca Vitamax, mas também a marca Inhac, a marca Thor. Tem ômega 6, ômega 3, são ingredientes importantes que fazem parte da formulação. Tem um osso prebiótico, que ajuda justamente na absorção desses nutrientes, para que essa pelagem do animal ressalte aos nossos olhos. Você vê a saúde, o animal brincando, interagindo, isso é extremamente importante. E um outro quesito também, quer dizer, um ingrediente importante, que é o extrato de uca, para diminuir, minimizar aquele cheiro forte, não é, que muitas vezes os animais defecam, e ali, infelizmente, não estão bem nutridos, acaba, de uma certa forma, gerando um cheiro muito forte. E os alimentos que a Matsuda faz, tem justamente o extrato de uca, para diminuir esse cheiro, para que você consiga justamente conviver bem com esses animais, fazer convites, chamar a família, interagir na sua casa de uma maneira saudável e sem cheiro. Isso é importante, não é? Sem falar em outros ingredientes importantes, que fazem parte justamente da necessidade do animal, os minerais, inclusive, muito importantes, não é? E você servindo o seu animal todos os dias, eu tenho certeza absoluta que ele vai ser um animal saudável, e sendo ele um animal bem escolhido, como diz, não é, pela sua raça, pelo seu porte, não é, pelas suas características, eu tenho certeza que você vai conviver muito bem com o seu animal. Tá certo? Você que tem ido a uma loja PET, tem encontrado, parabéns, né? Pela opção de levar os produtos da Matsuda PET. Se você não encontrou, liga para cá, 0 operadora 18 32262000, ou acesse também o nosso portal do agronegócio, que é www.matsuda.com.br, indique lá para o supervisor, para o vendedor da loja, para o gerente. Tá certo? A gente finaliza a nossa participação, quero agradecer imensamente a sua audiência, a sua preferência, mas antes, eu tenho uma frase e tenho vídeo também. Veja só, acompanhe. A gente finaliza a nossa participação, quero agradecer em todos vocês, Vê se pode, né? O cachorro já usa fralda, usa roupa, anda de carrinho importado. Hoje eles estão chique no último, como disse. Doutor Edson, obrigado pela sua vinda aqui mais uma vez. Eu quero aproveitar essa nossa grande audiência. E a gente tem audiência do Brasil inteiro, fora do Brasil também. A gente recebe muitos e-mails, não é? E o pessoal pede para mandar um abraço, mandar um beijo. Então eu quero mandar lá para Minas Gerais, que nos dá muita audiência. Como outros estados também, a Priscila tem nos acompanhado. Obrigado pela sua audiência, viu Priscila? E aquelas amantes apaixonados pelos pets. Enfim, o Brasil todo nos acompanha. E a gente agradece justamente por essa parceria no SBA. Que nos faz justamente mostrar um pouco da realidade, quebrar alguns mitos, não é? Isso com certeza é importante. Obrigado e até a próxima. Até a próxima. Queria aproveitar rapidinho também, mandar um abraço também. Que o pessoal pede mesmo, como você falou, não é? Mandar um abraço para o pessoal de tudo aqui em Covete. A Natália, Vanusa, o Ed, o Marçal, o Rafael, não é? Que sempre assistem o programa. Eles pegam esse horáriozinho do almoço e assistem o programa. Um abraço para todos eles. Bom, Eder Campos, o que tínhamos para hoje é isso. Amanhã, sexta-feira, véspera de final de semana, de carnaval. Muita gente já, né? Fazendo lá o esqueleto sacudir, não é mesmo? Você vai brincar carnaval? Não sei se brinca ou não. Mas já quero desejar a todos boa brincadeira e que o pessoal se cuidar. Você falou em trânsito, não é, Eder? Temos que tomar cuidado no trânsito. Trânsito não combina com álcool, não é? Então, nós temos que, justamente, tolerância zero para o álcool. Tá ok? Um abraço. Amanhã tem mais. Tá certo, João. Bom, eu quero comentar também, mandar um abraço a vocês, né? Vocês dois, João Kendi, doutor Edson Kendi. Grande abraço a vocês. Muito obrigado. Olha, e quem está mandando um abraço para você, João? É o Tiago Ferreira, da Bioprêmio, Ruminar, que encontrou você aqui em Campo Grande há uns dias, viu? Pra ele também, um grande abraço, viu? Um grande amigo e um cara dez, viu? Dez mesmo. É verdade, dez. Porque antes dele tem nove na frente dele, viu? Um abraço, é brincadeira. Tiago é fantástico. Brincadeira, João. João Kendi mandando um abraço para você também, viu? Tiago Ferreira. Você é um cara dez, um cara simpático. Acabou de falar, falou ou não falou, Juliana? Verdade, ó. Tá certo. É isso aí, Tiago. Tiago Ferreira. Porque o Tiago, por sinal, vem agora, né, Juliana? Pra falar sobre o Ruminar. Vem cá, vem cá, Juliana.